Para quem não sabe o que tem dentro de uma Pumpkin dessa, ó, nada. Você tá tirando tudo? A bagunça hoje é tirar, fazer o carving da Pumpkin. Vamos ver o que tem ali dentro. Poder fazer as carinhas, né? Cuidado aqui de amanhã, né? Você tem uma carinha dessa Minnie? Você que vai fazer o carving dela? Tem gente que teve que assumir a função de tirar as sementes todas da abóbora. Nicholas, você ia fazer isso? É que nojo. Só começou a fazer ontem, mas ainda não deu tempo de terminar, porque estava muito tarde da noite. Aqui dentro da abóbora não tem quase nada, não tem tanta semente assim. Pra fazer as carinhas na abóbora, botar aquela vela dentro, tem que deixar a abóbora. Quase tem nada, porque senão ela fica estragada mais rápido. Esse ano eles compraram um kit de fazer o carving da abóbora. Compraram várias ferramentas pra poder tirar. Antes a gente usava a pata mesmo. Cadê os desenhos? Cadê os... É esse o kit de ricos? Não vou fazer. Dessa cara de esqueleto? Nossa, o rei tem os desenhos já sugeridos. Ricos. Fazia. Fazendo o olhinho já? Desenhos. Filho do Batman. Da bucha, da mãe. É o Betis. Acho que o Betis vai querer esse aqui. Quando eles procuravam na internet, eles desenhavam no papel e cortavam no papel. Esse ano eles cortavam assim, manual aqui. Já vem o desenho de pronto. Ruxa, é só você cortar, colocar lá na abóbora. Quando eles começam a usar aqui, olha. Isso aí é só pra marcar, Nico? Aí depois você vai cortar no lugarzinho. Devagar com sua soquinha, viu? É só esse grande. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem muito assistente. Agora você tira. Lembra como o papai tirou? O papai espetou aqui, olha. Nossa, agora tá a esquerda. Deixa eu ver aqui. Vai sim. 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 Eu acho tá isso. A CIDADE NO BRASIL